Música Música Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo rabo, sequência de calma, toma, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de calma, toma, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de calma, toma, sequência de papo, papo Te avisei, não se foca o teu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, eu te pedi o prazer Agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e desce o arco do meu pé Muito louca, não, muito boldinho Chamei pra chegar pra base, vai rolar, chupade De quatro eu jogo rabo, sequência de calma, toma, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de calma, toma, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de calma, toma, sequência de papo, papo Ela mexeu com minha mente, balançou no coração E na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Eu sabe ser fiel, eu sabe ser amante Eu sabe ser fiel, eu sabe ser amante Eu sabe ser fiel, eu sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente, só pra ela mexer a porra Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente, balançou no coração E na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Eu sabe ser fiel, eu sabe ser amante Eu sabe ser fiel, eu sabe ser amante Eu sabe ser fiel, eu sabe ser fiel Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela achou com minha mente, balançou meu coração E na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito resistente Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Mas é de no meio, é de no meio, é de no meio Só pra ela, só pra ela, só pra ela Deixa ela dançar, deixa ela dançar Para as mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra vie Ela vai ser papapá, papapá, na checa dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, vai, vai, perereca Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, na checa dela Vai, vai, perereca, vem, perereca Vai, vai, perereca, vem, perereca Vai, vai, perereca 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 Cachofar as mamães, tudo bem que eu vou levar a sobra que ela vai ser papapá A papá na checa dela vai, vai, pereca, vem, vai, pereca Vai, vai, pereca, pá, pá, na checa dela vai, vai, pereca, vem, vai, pereca Vai, vai, pereca, 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 pereca Mala hora, toma, pereca Oh, toma, toma e já tá Bora, toma, pereca Toma, toma e já tá Cora, toma e já tá Cora, toma, toma e já tá Pai Agora as mamas tudo bem que eu vou levar essa praia E ela vai ser papapá, papapá na checa dela Vai, vai, pereca, vem, vem, pereca Vai, vai, pereca, pá, pá Na checa dela vai, vai, pereca, vem, vem, pereca Vai, vai, pereca, pá, pá Na checa dela Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa Um arsenal de alagora com macói Toma, toma, já tá agora, toma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você joga o balde, não mete o rolo's Gerda de barulho Caralho é o trofoso Tom grams karINT Sobr o rach Mas conta o rim regimental As rues do preso, 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 preso Vamos lá America sanai Ex차 vai Steve cater Right Chaque My new My new Travamos Pessas говорит Hey icked rob ling vale Um What Mr. 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 Não precisa ser, 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 vai calar Não precisa ser, 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 que vai me der Tá com a roupa e porra, me divertida, me então Oh não, oh não, oh não Não, 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 não Se eu não te quis, tem que virar Todo foi de ti, pedaço de ouveja Tá com a ideia de uma polícia Sei curtir a verdade, se eu treinar comigo Com o seu balão, quero me vender a relação Tá com a ideia da moral, não faz o vão Mas tá com a ideia que hoje tem que ver melhor Seja duvidado que tu és papai Se você joga um balde, nós mete o louco Se é dia de baile, o caralho trocou Tu vai ficar comigo só por um mané Eu tô revido, se eu ver com o set de metade Não vai, não, oh não Pista, pesta, 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 vai gravar Não, 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 não Tira-me, vai lá eu te louco